Pessoal, tá muito difícil fazer o evento dos cubos? Eu tenho noção disso, inclusive estou ajudando a galera em live a passar isso, então provavelmente quando você assistir esse vídeo eu ainda estarei em live, então hoje foram diversas tentativas de passar o boss, a maioria das pessoas que entraram na PT nós conseguimos finalizar o evento com 4.185 pontos, né? E hoje eu vou falar pra vocês como que nós fizemos isso, quais as estratégias que nós utilizamos pra conseguir passar esse boss com mais facilidade. Olá galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Então eu vou dar algumas dicas aqui de como eu consegui fazer esse boss de gel e como nós ajudamos diversas pessoas aqui em live, tá? Então a primeira estratégia é ir full espadão, né? Na maioria aqui das tentativas nós estamos indo com o Shong, Razor, Diluc e uma Noelle, mas pode ser outro espadão. Ah, por quê? Quando o cubo ele entra naquela primeira forma dele, você precisa derrubar muito rápido ele da pilastra, porque aí ele não ativa as outras estátuas gel e aí eles não viram uma metralhadora. Do contrário, você vai apanhar muito se você deixar ele ativar os cubos das extremidades. Então o porquê do espadão? Justamente pra isso, pra você quebrar rápido a pilastra e ele não ativar, né? A ressonância com as outras pilastras e elas não ficarem atirando em você, tá? Bom, existem algumas configurações aqui que eu achei que o boss fica mais fácil. Lembrando que isso aqui é válido pro co-op, nós estamos fazendo em co-op, até porque não daria pra ajudar a pessoa no single player, né? Então ajudei diversas pessoas aqui a fazerem esse bem. Inclusive se você tá com dificuldades e mesmo assim você não conseguiu fazer, cola na live que nós ajudamos você, tá? Bom, então quais foram as configurações aqui? Eu coloco o tempo em 120 segundos, porque a intenção é derrubar ele o mais rápido possível. Vida dos oponentes, nós não colocamos 100%, coloca 50% apenas. Resistência a eletro, resistência a pyro, vamos mandar pro boss. Efetividade de cura, nós não vamos usar healer, então simplesmente marque isso aqui. Dano crítico você deixa desmarcado. É importante que você dê bastante dano crítico, que você compense a sua perca de dano elemental, né? Pra quem usa de look, razor ou personagens de raio, você compense isso com dano crítico. Pois é muito importante. É bom você utilizar food aqui, se não, será muito difícil de você passar, tá? Então use food principalmente de chance crítico, isso vai te ajudar muito. Bom, recarga de energia, aí você marca o resto, tá? Você só não marca as duas últimas opções, porque essas duas últimas opções, ao invés de elas te darem pontos, elas retiram pontos de você. Então essa aqui ficou a configuração e agora vamos mostrar na prática como isso funciona. Pessoal, vamos então às explicações pra fazer esse boss com um pouco mais de facilidade. Então ali no meio é onde você ativa e aqui onde eu estou é onde aparece o boss. Quando você estiver fazendo no co-op, instrua os seus amigos a ficarem já próximos ao boss aqui. Entretanto, na hora que o boss aparece, ele vai criar uma pilastra. Antes dele colocar uma pilastra no chão, vai aparecer uma marcação com um rachado. Se você ficar nesse rachado, você leva dano e já começa assim, da pior forma possível, esse desafio. Então fique ligado com isso. Outra coisa muito importante, por mais que você esteja indo bem, não destrua os outros pilares. Se você destruir os três pilares, é pior, porque ele ativa uma habilidade, quando não tem pilar, que ele fica dando tipo uns meteoros no chão, uns hadouken no chão. É muito similar àquela habilidade do cubo de vento que fica dando umas ondas de choque no chão. Então nunca destrua os três pilares de uma vez, ok? Então vocês vão ver que o boss vai aparecer aqui, nós vamos destruir o mais rápido possível a pilastra. Esse é o segredo, destruir o mais rápido a pilastra, para que ele não ative os cubos laterais e assim não dê dano na gente. Essa é a estratégia da parada, beleza? Ah Marquinhos, você não vai usar healer aqui? Não precisa de healer, precisa de espadão. Quatro espadões, passa easy. É claro, eu consegui fazer outras runs com o Klee, inclusive vou deixar aí no vídeo outras tentativas que nós fizemos com composições diferentes, mas a que eu achei mais fácil foi essa. Destruiu a parada aqui, rebenta o bicho na porrada, beleza? Na hora que ele for se transformar, é importante que você venha aqui para o meio, porque o boss vai aparecer no alto de um dos três pilares que sobraram, entendeu? Quando o boss aparecer ali no topo do pilar, você vai para aquele pilar e vai aparecer tipo um mini cubo de gel ali. Você destrói esse cubo de gel e ele cria uma área que vai te proteger das habilidades do boss durante um certo tempo. Bom, deixa eu mostrar mais ou menos como é que funciona, que aí fica mais fácil. Então olha lá, o time já está posicionado ali, abri a dungeon e vou para cá. Reparem que ele vai colocar uma marcação no chão, cuidado com essa marcação. Tá vendo? Eu não chego ali perto. E aí ele regaça, todo mundo regaçando o pilar. A estratégia é quebrar o pilar o mais rápido possível. Ele não ativou. Ele ativou? Não sei se ele ativou. Ele ativou, tá vendo? Nós demoramos. Como nós demoramos para ativar, olha lá os pilares dando tiro, entendeu? Aqui, infelizmente, nós não conseguimos quebrar o pilar antes. É coisa de segundos, entendeu? Cara, é assim, você tem que derrubar ele antes dele ir para aquela segunda forma, entendeu? Antes dele ir para a segunda forma. É assim, no comecinho, você tem alguns segundos para derrubar o boss, entendeu? Você tem alguns poucos segundos ali para derrubar o boss. Nesse período, você tem que derrubar ele rápido, entendeu? Você tem que derrubar ele rápido. No que você derruba ele rápido, ele não ativa os outros atiradores. Tá ajudando o topo? Não, mano, a gente fez isso aqui em 15 minutos. Com a primeira PT aqui, fez em 15 minutos. Aí depois, olha, já estou com umas 3 horas só ajudando a galera a passar isso aqui. É, teve o tempo do react, que eu fiquei assistindo uns vídeos, mas... Deve estar umas 2 horas e meia, quase 3 horas. Depois você pode fazer comigo? Cara, se der tempo, eu faço sim. Mas a gente vai ajudando nos outros dias. Com a porta que eu estou passando, não é? Vai, 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 arrebenta. Ó, tá vendo que ele não ativou? Ó, essa é a magia do espadão, de você levar um monte de espadão, entendeu? Ó, ele não ativou os... Aí você não leva tiro. Ó, como é que vai. Tá vendo? É isso aqui, ó. É... Vai, 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 vai. Cara, e a parada de diminuir a vida dele funciona, hein? Aí, foi, ó. Aí, ó, como foi easy. Easy, 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 easy. Ah, e pra quem falou que não dava pra fazer de xong, ó, dá pra fazer de xong. Você só não vai ficar procando e, né? Ó lá, ó, liso, 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 easy. Tá vendo? Dá pra fazer com qualquer personagem free to play, assim, desde que seja espadão, né? No jogo nós temos Bidu, nós temos Noelle, nós temos Diluc, nós temos Xong, temos Razor, temos Chininhan. Não é possível que você não tenha, no mínimo, um espadão aí. Tá, o espadão aqui é bem interessante. Inclusive, fizemos agora com uma comp diferente, fizemos com Klee. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se te ajudou de alguma forma, facilitou aí a tua vida, aproveite e deixe o seu like. É muito importante, isso faz com que o vídeo engaje mais e alcance um público maior. Se você ainda não é inscrito, é muito importante que você se inscreva, porque é assim que o canal cresce. E é assim que eu continuo mantendo vocês atualizados aqui de conteúdo. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, até a próxima e fui. Tchau. 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 Tchau.